impossível né galera fala galera eu me chamo quesma fernandes sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal olha como tem que eu tô aqui é a brilhante não descontem galera prometido vim aqui ensinar essa menina andar de moto sei para que inventar daqui onde ela tá dando grau eu tô mesmo que é de uma do grau e aí e aí e lá só fazer o que em moto não eu acho que eu sei tipo os comandos tudo a segura para ver se eu não vou falar nada só tenta vai ó eu sei que aqui segura para passar a marcha não quero que você saia finge que eu tô do tô precisando de um remédio urgente e tu vai pegar moto aqui só tem espaço não tem nenhum poste nenhum carro só tenta tô precisando de um remédio agora urgente vai ter que sair urgente para poder pegar esse remédio vai tô morrendo vai ligeiro preciso remédio que fica na esquina não tem que ser assim meu Deus eu preciso do remédio por favor pega eu tô alérgico vai eu não consigo falar eu não consigo tem que ser com pressão vai não você eu tô vai na azul vai preciso de tu não quer melé né e liga aqui ai meu Deus apoio moral do instrutor então vamos lá aqui significa que aperta o botão aperta o botão isso porque não tá em neutro como é neutro essa moto você tem que botar o que aperta tudo para baixo vai aperta aqui baixo baixo vai andar no corpo ficou pronto acende essa luzinha agora você vai fazer o que vai fazer o que apertar no botão isso segura pronto agora sai sair primeiro a a marcha para baixo é a primeira a para baixo né é vai e olha eu anda vai uhul ai jambu quebrou a moto muito bem agora eu vou pedir carona vai ter que parar e levar a moto novo vai para o carona para na frente né para frente né para trás aqui não vai que não tem ré a próxima e nem eu nem eu que é eu nunca consegui aprender tão rápido é ó é porque é passa para baixo para baixo para a volta e essa tá muito fácil pera aí pera aí que agora eu vou colocar aqui para 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 é o freio que é uma perto de frente é que ela tá com um pouco de freio no pé tem que ser na frente também ó vai ter que vir aqui e passar assim ó ligue zague preciso de mais uma coisa a para ficar mais rádico ó isso já vai limpar tem que ser assim galera você não botar pressão como é que aprende ó ó e aqui é meu chinelo aqui é uma bosta e também mole seguinte você vai ter que fazer o zigue zague ó zigue zague zigue ó o tanto de bosta tudo em fileirinha zague zigue zague é tudo bosta parece que saiu foi cagando em fileira aqui ó não é pressão psicológico acha o que para andar na rua tem que eu não tem carro não é moto zigue zague pelo amor deus cuidado que ele não apertar na bosta porque você vai ficar fedendo o pneu da moto vai liga vai lá zigue zague vai pressão da frente vai deixa eu apagar é só botar o pé no chão ai peraí peraí bota os dois pés no chão bota os dois pés e aí 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 Agora, olha. Zigue-zague, hein? Zigue-zague. Zigue-zague. Isso. Isso. Vai. Olha. 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 O Cintra passeou. Falta um zigue. Meu Deus. Isso é muito baixo para essas motos. Ah, não. Eu estou achando muito pouco. Eu preciso pensar. Não, está muito fácil, né? Para ser fácil, é para ser difícil. Não é só assim pegar isso aí? Deixa eu pensar. Ai, mãe. Ai, mãe. Oh, mãe. Deixa. Oh, mulher. Não tem força nas pernas para segurar. Não. Ai, ai. Amor. Meu Deus do céu. Ai, é ruim, viu? Precisa de obstáculo. Meu Deus, o povo vai ficar me espulhamando e depois vão ficar ruim. Precisa de obstáculo. Pronto. Melhor. Você vai ter que levar a moto daqui até lá em casa. Não, amor. É. Eu estava zoando sobre a parte na rua. Não, mas não é na rua ali não. Ali aqui não tem nada. É só rua, não tem carro. Depois desse teste, que é um test drive, aí a gente vai para o movimento, que é na rua, na rua no centro mesmo. Tu tem coragem subir na minha garupa? Fazer o que, Kedman? Se tu for para o hospital, eu vou ter que ir do mesmo jeito. Se tu cair... Pelo menos as tuas pés mais grandes. Você deve dar apoio para mim. Exatamente. Você só precisa guiar. Vai, vai. Liga. Olha. Você vai estar transportando uma pessoa estranha, tá? Eu não vou falar nada. Não, amor. Vai falar assim. Já pensou se eu vou apertar alguém. É. Aí a culpa vai ser minha. Vamos embora. Liga. Olha o pé. Eu estou segurando. Pode deixar aqui meus pés. Vai. Segure mesmo. Vai embora. Vou sair. Olha. Se tu ver que ela está perdendo as forças, tu reduz. Tu reduz. E reduzir aqui. Para baixo. Para cima. Para passar para frente. Isso. Vai. Muito bem. Por onde é que sai? Para o lado. Para o carreiro. Não, é para o cachorro morre. Não, vai que ela é mais difícil. Olha a cratera aí, ó. Cadê? Olha lá. É só passar por ali, ó. Por ali. Olha o urubu ré aqui. Não dá para caçar. Olha. Não dá para passar por aqui. Mulher, tu parou. Tá podre. Tanto que dá para lá. Tu para aqui, mulherzinha. Bora. Isso. Vai, gato. Gato. Cheio de moço. Cachorrinho. Vai, vai. Isso. Isso. Não vou mostrar nem para vocês, galera. Tá cheio de mar, mano. Na moral. Olha ele. Vai. Vai. Vai, meu filho. É porque eu estava tentando botar em segunda. Isso. Pronto. Tá vendo? Ó. Firma as crateras aí no meio. Deixa. Ó. Bota para a primeira, para baixo. Isso. Mas a próxima, mulherzinha. Tu olha por dois lados, tá? Quando eu só para um. Olha aqui na ladeira, mano. Olha. Descida lá atrás, ó. Ó. É um obstáculo. Uma barreira de água. Vai. Ó. Ó. Isso. Parabéns, garoto. Amor. É melhor tu pegar daqui, né? Não. Pego não. Sinto muito. Ó. Vai querer empinhar mesmo. Ó. Que querem empinar? Isso. Devagarzinho. Isso. Vai. Amor. Amor do céu. Tem que parar a moto e olhar por dois lados, entendeu? Primeiro tu vai para o lado e depois um para o outro. Aí não vem. Tá. Olha por esse que é mais aberto. Aí tu vê se não vem. Depois é para o outro. Tá. Ó. É só. 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 Olha aí. Começou bem. Rapaz. A carteira foi de letra. É o Paulo vai ficar morrendo de inveja. Quem não sabe. Pronto. Agora aperta. Segura na hebreagem. Segura. Perdeu a chance dos 10, Quero. Perdeu a nota 10. Já tá rechendo a boca para ele botar de orgulho. Porra até que foi na razão. Foi ao menos. Foi ao menos. Deu para o gasto. Tá ligado? Nunca vi uma pessoa aprender tão rápido a andar de moto. Que nem aquela. E indo em bróis. Que é mais difícil do que pop. Entendeu? Paulo. Só tu, Pauline. Que agora entrou para a lista. Só tu que entrou para a listazinha de que não sabe andar de moto. Eu? Sim. Depois de carro e de moto. Eu não sei ainda não, Paulo. Eu mato um. É. Ela precisa de algumas ali. Mas ela tem outra nota 10, Paulo. Depois eu quero ver tu. E tu segundo. Ela sabe mais do que tu. Que não sabe. Nem andar para o detourar a pipa da linha do bonito. Não sabe. Pô, Pauline. E ela não vai começar essa assunto aqui de novo não. Senão já enche o sol. Olha, tá vendo? Só que ele sabe quando ele tá errado. Ele fica querendo mudar de assunto. Não, não. Rapaz. Você não. Eu vou acreditar. Tu tava com a faca e o queijo na mão. E tu com a moto. Como é que eu encostaria se eu tava na moto? E tu com a moto. Pois é. Eu tava com a faca e tu com a moto. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, galera, já deixa o like, tá? Se inscreva se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho. E um beijo. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês!